Oi gente, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Começando o vlog de viagem hoje, muito maneiro Preparando aqui pra viagem, né? Hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro A nossa viagem começa agora porque a gente tá preparando tudo Vamos preparar as malas, meio que trabalhando aqui ainda e arrumando tudo Aham, e como vocês já sabem da última vez que a gente foi pra Minas, né? A gente pegou o avião saindo de Londrina A gente já falou aqui que saindo de Londrina é mais barato E teve gente que achou ruim, mas é mais barato, né gente? Vamos sair de Maringá é o quê? É só pra rico É muito caro Só pra rico É muito caro É muito caro, mas é muito caro mesmo Então, o que a gente fez? Vamos sair de Londrina novamente Mas ano passado, ano passado a gente saiu 8 horas da manhã 8 e alguma coisa o nosso voo saiu Dessa vez é mais cedo, 6 e 15 Aí o que que acontece? A gente pegou um ônibus às 3 da madrugada pra ir pra Londrina Da outra vez E chegamos lá por volta de 5, 5 e pouquinho E aí, dessa vez não dá pra gente pegar um ônibus em 3 Porque senão a gente vai chegar em cima da hora Então o último ônibus é 9 horas da noite Então a gente vai pegar esse ônibus 9 horas Vamos chegar 11 horas e vamos passar a noite no aeroporto É, gente Então a gente precisa do cês Precisa dar bastante força pra nós Aí nós vamos filmar tudo, sabe? E já vamos pedir no início já Já se inscreve Já deixa o like Porque se ficar pra depois esquece É Beleza? Eu tô aqui tentando escolher que roupa que eu vou levar ainda Como é que tá a expectativa pra viagem, Maria? Eu tô nervosa Eu não sei porquê, Maria Você tá nervosa, você tá ansiosa É, também Oi Bora? Bora Passar a noite no aeroporto? Vamos Madrugã Viaja ou trabalha? Agora no momento é trabalho Daqui a pouco é almoço, né? Ah, lá na casa de mãe, tá? Na casa de sua mãe? É Ela falou? Eu falei com ela pra fazer o que pediu pra nós É? É Mas não vai atrapalhar ela, não? Não Não tá Mas não que eu já tá com tudo pronto Então vamos sair na casa da sogra Vamos, que é melhor A cozinha fica limpa Agora filar um rango ali Na casa da minha mãe Né? Porque hoje é dia de viagem, então A gente não vai fazer comida Porque vai bagunçar tudo E às vezes sobra comida, né? E pior, né? Ter que lavar a vasilha, né, gente? Aí a gente faz essa tática De ir almoçar na casa da sogra Que é mais fácil E lembrando que dessa vez Minha mãe também vai É verdade E a primeira vez dela de avião Nossa, gente Fizeram foi aquele Como é que chama? Ó Bisteca Bisteca Ó o prato Servente pedreiro Meu Deus Vamos E estamos nós aqui de novo De novo Só que dessa vez não é de manhã É Dessa vez é de noite 11 horas da noite Agora ir pro aeroporto, né, Bu? Passar a noite no aeroporto E o Bu hoje deu uma Na hora de sair, né? Deu uma dorzinha ali Uma dorzinha na barriga Deixou a gente preocupado Mas vamos lá Mas vamos controlar com o analgésico, né, Bu? Uma e quinze da manhã Da madruga A noite vai ser longa, né? Ai, ai Como a gente já falou pra vocês Mais uma vez a gente vai viajar Saindo de Londrina Porque é muito mais barato É, igual eu falei, olha No outro vídeo Um monte de gente ficou aí brigando Que a gente tinha que mudar pra Londrina Não vamos mudar pra Londrina não, gente A gente só falou Que aqui é mais barato Gente, a gente não tá babando Ovo de Londrina, né? Não, Londrina é legal A gente gosta É massa Só que A realidade é Os preços, né? Os preços são mais baratos Tá saindo menos do que a metade do valor Pra vocês terem uma ideia É E pra nós Que é tudo multiplicado por quatro Exatamente Olha só você ver Quando você compra uma passagem Que você é sozinho Você tá pagando pra você Entende? Só que a gente paga Pra mim Pra você E pros meninos, né? Então, assim É tudo Quatro vezes mais Tudo quadruplicado Entendeu? Eita Então Tem ninguém no aeroporto, já? Não, o aeroporto é todo nosso Todo nosso E pouquinhas pessoas Então A moral é essa Então a gente Saindo daqui E aí o que que acontece? O nosso voo vai sair às seis e quinze da manhã E a gente precisava sair de Maringá Pra poder vir pra cá E aí tem um ônibus Três horas da madrugada Mas ele chega na hora Que começa o embarque E a gente ia ter que vir da rodoviária Então É muito em cima da hora E a gente preferiu não arriscar Pegamos o último horário Saindo de Maringá Que é às nove horas Chegamos aqui por volta de onze Onze e pouquinho E aí Estamos aqui no aeroporto Batendo papo Conversando Jogando conversa fora Agora vamos ali jogar um Uno, né? Pra distrair Pra ver se a noite passa mais rápido O Bubu já melhorou, né Bubu? Já Graças a Deus, né Filho? A gente até nem gravou nada Porque tipo Não tem nem como gravando Aí qual que é a programação? Vamos sair daqui Seis e quinze da manhã Vamos pra Curitiba Curitiba a gente vai chegar Sete e pouquinho Tomamos um café da manhã Lá no aeroporto em Curitiba E depois Dez horas Parte o nosso voo pra BH Com o destino final lá em Confins Exatamente Mas ainda não termina, né? Porque chegando em Confins A gente ainda pega um ônibus Pra ir pra Sete Lagoas É, pra ir pra Sete Lagoas aí E vai ser mais umas Uma hora e meia, né? Uma hora e meia até Sete Lagoas Ai, gente Quatro horas da manhã A Bede bateu Tô morrendo de sono Sono, sono, sono E olha isso, ó A Bede bateu aí também? Claro, tá bom Mas eu vou pra tirar o coxilinho Porque tomou um remédio, né? Fica meio... Meio grogue também E eu tô lutando Tô quase sendo um... Vencida pelo sono Sonolenta E foi sorteado de novo De novo? Na geral, na sua mala? Na sua não, na minha, né? Na sua mala? Na hora que ele começou a olhar Cueca assim, eu falei Ele vai me perguntar Esse eu tô usando cueca Sério Por quê? Qual que é o problema? Tô usando Mas é confortável É, mais confortável Ai, ai Essas coisas acontecem comigo É, mais confortável É, mais confortável Tô vendo É, mais confortável Tipo 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 Vamos lá. Todo mundo com a cara amarrotada, noite virada, nove e meia agora que a gente tá aqui no aeroporto de Curitiba, aeroporto Alfonso Pena. Café pra acordar. Parece que tá de ressaca, né? Mas não, é só falta de sono mesmo. Eu acho que o que dá ressaca no povo não é a bebida, eu acho que é a não dormir. É não dormir, é. Regaça, viu? Tô cansadão. Aí a gente tem que esperar aqui umas duas horas, né? É, a gente teve quase três horas de espera, né? A gente chegou aqui em Curitiba por volta das sete e pouquinho mais ou menos. E aí a gente foi bater uma perna, cada um deu uma cochilada num canto aí. E agora, nove horas, a gente foi tomar um café porque o nosso voo sai dez pra onze. Ué, então dá pra me tirar mais um cochilo? Você tá me acordando, sendo que o voo é... Dez e cinquenta, mas o embarque é dez. Meu Deus, gente. Dá pra eu ter tirado mais um cochilinha ainda. Quem que aguenta, gente? Dei todo meu colo aqui no banco aqui e tava apagada. Noites em claro no aeroporto. Senhoras e senhores, bom dia, pedimos atenção. Bom dia. Bom dia. Chegamos. Chegamos. Muito gosto, chegamos. Mamãe. Pode? Pode? Volta aí na janela. Gente, viagem foi boa, foi divertida. Mas não foi fácil, viu? Não. Foram muitas horas, né? Foi muitas etapas até chegar aqui, né? Vamos ficar aqui o Natal, ano novo. Vamos tentar gerar mais conteúdo aqui também da cidade. Vamos dedicar, fazer um esforço pra ver se a gente consegue mostrar alguma coisa dessa Minas Gerais que é tão linda, né? É, e vocês que estão aí assistindo a gente, o que vocês querem ver, né? Deixa aqui no comentário uma sugestão. Quem sabe a gente consegue, né, fazer essa sugestão. Durante essa nossa estadia, a gente não vai conseguir produzir conteúdo mostrando o Maringá, mas a gente pode fazer conteúdo falando sobre o Maringá. Sim, claro. Né? Então, deixa já a sua sugestão, que durante esse tempo a gente vai produzir alguns conteúdos pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, dá essa força pra gente. Tem que fortalecer. No Instagram é legal, gente, porque a gente sempre dá as caras por lá. Às vezes fica difícil produzir vídeo aqui pro YouTube, fica corrido, né? A gente fica sem tempo, mas no Instagram, gente... É o que eu falo. No Instagram a gente fica mais pertinho. Então, quer ficar mais pertinho da gente ainda? Segue no Instagram. No Instagram, é. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, Marilda, tchau. Tchau, Marilda, tchau.